Tio Zé, quer fazer um favor de parar que eu quero falar com o senhor? Falar o quê? Falar o quê, senhor? O senhor quer falar mal de Dona Cláudia, é isso? Não. Eu quero vir atrás do senhor para dizer que estão fazendo movimento aqui na rua para expulsar Dona Cláudia. Que isso? O que o senhor está falando, senhor Mercador? Eu não tenho nada com isso, eu sou contra. Se o senhor contra, o senhor vai lá falar para eles para não fazer esse movimento. Mas é isso, não sabe não. Eu não tenho coragem. Eu não quero ficar contra os meus amigos. Mesmo sabendo que as suas amigas, o que está fazendo é injusto? Descobriram tudo. Meu Deus. E onde é que a Cláudia está? Ela deve estar lá na casa dela, na periferia. Meu Deus do céu, dois dias que eu fico fora e a bomba estoura desse jeito. Você sabia de tudo, Alice? E o Lucas? Você pode fazer ideia do estado do pobre do Lucas, né? Estão gozando ele em toda parte. Falam que ele é um traído. Não, gente, mas a Cláudia, ela nunca traiu o Lucas. Gente, o que é isso? Eu vou lá falar com a Cláudia, agora mesmo. Ô, Alice, ainda bem que você chegou. Não, não devia ter ido viajar, né, seu Cunha? Jair, dá uma licencinha para a gente, por favor. Por favor. O que foi, seu Cunha? Que clima é esse? Mandaram te demitir. O quê? Mas isso não é justo, seu Cunha. Eles estão misturando a minha vida profissional com a minha vida pessoal. Eu sou uma funcionária dedicada. Mas eu estava viajando pela Ludens. Demiti por quê? Por ser amiga da Cláudia. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cunha, por favor, faz alguma coisa para ajudar a Alice. Eu acho que você pode mais do que eu, Júlia. Eu vou falar com o Ilha. Isso não vai ficar assim. Fica fria, Alice. Vambora. Ai, droga! Desculpe a nossa cara de pau, a nossa arrogância. Mas a causa é justa. A Alice é uma excelente funcionária. É dedicada, fiel e trabalha muitos anos na Ludens. Ela está atônita. Ela não consegue entender o porquê dessa demissão. Por favor, doutor William. Oi, Alice. Olha, eu falei com o doutor William e ele vai falar com o doutor Jorge. Eu preciso muito desse emprego, seu Cunha. Por favor. Você acha que eu tenho alguma chance? Bom, pelo que eu pude perceber, o doutor William acha que você deve ficar. Ele te considera uma boa funcionária. Coragem, Alice. Tudo porque eu sou amiga da Cláudia. É. Eu, se fosse você, eu dava um tempo. Ficava na minha. Como assim? Alice, não procura a Cláudia agora. Deixa as coisas esfriarem. Quanto menos você for vista com ela, melhor. Mais chance você tem aqui na fábrica. Tá? Deus, olha só o tamanho dessa sala, fiapo. E os enfeites, olha, homem, olha. Tudo de primeira, hein? É. Essa gente sabe viver, né? Eu daria tudo pra ter uma casa como essa, viu? Chegaram bem na hora. É, que nós gostamos de pontualidade. Que bom. É. Sem dúvida. Esse aqui é o nosso combinado. Jorge, vamos acabar logo com isso? É. Tá tudo certo. Quando o senhor precisar de novo, tamo às ordens, viu? Pode ficar tranquila. Quero que vocês se preparem. Certamente vou precisar de vocês mais vezes. Você não passou a noite em casa, João. Você esqueceu que é do meu lado que você dorme, hein? E não me venha com desculpas, João, tá? Eu não aguento mais. Você tá muito chata, Marília. É. É sempre assim, quando me aproximo da verdade, você me ofende. Você foi dormir na casa da Sunsa, da Márcia? Chega! Chega! Eu não aguento mais. Esse é o ciúme paranoico. Eu não aguento mais. Me deixa respirar. Sai de cima de mim. Para com isso, Marília! Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu 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 aguento mais. Obrigado.